Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV FM Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia vinte e nove, é isso? Vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, a partir de agora o Nilson Araújo aqui levando para você as principais informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos se inscrevendo aí no nosso canal, fique à vontade, interage aqui junto conosco, compartilhem aqui o nosso programa, tá? Clique aí no gostei e ative o sininho, tá? Invertir tudo aqui, né? Aí tá bom, ó lá é. Vamos colocar o WhatsApp nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis, esse é o WhatsApp do povo, tem reclamações, denúncias, sugestões e reportagens, pode enviar tudo pra esse WhatsApp aqui, tá bom? Vou começar aqui o nosso jornal edição de hoje falando de oportunidade de emprego em atenção Santa Bárbara do Oeste e também a nossa região, é, porque olha aí, essa oportunidade de emprego vale também pra cidade de Nova Odessa, né? Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu um novo processo seletivo complementar, oferecendo vagas ainda não preenchidas para o cargo de recenseador do Censo dois mil e vinte e dois. Então, para Santa Bárbara do Oeste, são setenta e quatro vagas, o edital do IBGE, inclusive, saiu ontem, quinta-feira, no Diário Oficial da União, a inscrição é gratuita e pode ser feita das oito às dezessete horas, até segunda-feira. Então, tem hoje e mais segunda-feira. Amanhã, as inscrições, é, o posto de atendimento estará fechado. Aonde vai ser, Nilson, Araújo? Vai ser lá na MFE, é, do bairro trinta e um de março, a MFE Antônia Vagnoli Furlan, no, na Rua General Couto Magalhães, 215, tá? É, como eu disse, vagas para, é, Santa Bárbara, Nova Odessa, né? Nova Odessa, nós temos aí, quinze vagas e também, a informação que acabou de chegar pra gente aqui, mais setenta e três vagas para a cidade de Americana, tá bom? A gente vai deixar tudo certinho aí na descrição do vídeo, tem no portal SB Notícias, o site pra você preencher o formulário, é o site do IBGE. Vai lá no Google, no Google, e aí você já entra no site lá com o edital, pra você, quem sabe, pode ser inserido nessa vaga aí do IBGE. Contrato de três meses pode ser prorrogado, boa sorte pra você, tá bom? A Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste está investigando as causas de um acidente que ocorreu, é, no final da tarde de quarta-feira, numa, é, casa de shows, não é isso? Foi no, é, no, a, no salão da Sodave, sociedade dançante dos veteranos aqui de Santa Bárbara do Oeste, ali na Rua Potiguares, no Distrito Industrial, a vítima, Fernando dos Santos, de trinta e nove anos, morador do Parque do Lago, ele estava fazendo alguns serviços ali, tá aí o Fernando, e acabou, é, caindo, né, de uma altura de sete metros, bateu a cabeça, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Foi socorrido até o pronto-socorro Afonso Ramos, mas, infelizmente, como eu disse, não resistiu, né? Agora, os meus sentimentos aí aos familiares, né? Jovem novo, trinta e nove anos. Vamos lá, com notícia boa aqui no nosso programa, no Jornal da TV, SM Notícias, porque hoje é sexta-feira, não é isso? E o combustível? Hã? Vai baixar mais ou não? Se baixar o combustível, escuta aí, vai chover hoje, haha, se vai, porque a Petrobras reduz a partir de hoje o preço médio de venda da gasolina para distribuidoras de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. A queda é de R$ 0,15 por litro, a medida foi anunciada inclusive ontem, com isso, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina a e 27% de etanol anidro para a composição do combustível comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor cairá de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 cada litro vendido na bomba. Segundo a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Tem que baixar, tem que baixar mesmo, viu? Abaixar o preço aí, porque não está fácil para o brasileiro não, viu? Eu quero encerrar aqui o nosso jornal de hoje falando, convidando você que amanhã tem festa lá na capela do Santo Antônio do Sapezeiro. Isso mesmo, amanhã a partir das sete horas da noite, o festival de prêmios e vai ter forró, vai ter forró do bom com a dupla, é os morenos, direto da cidade de Piracicaba. Na parte de alimentação terá cuscuz, vinho quente, pastel e muito mais. O intuito do evento é voltar com as tradicionais festas do bairro, né? É esse, viu aí a capelinha? Essa capelinha aí, Giovanni, o Nilcinho aqui, ó, já subiu lá no sino, já tinha missa lá todos os domingos. É aí, amanhã então, amanhã, sete da noite, a festa julina tradicional comunitária lá do Sapezeiro. De volta, de volta, todo mundo convidado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, uma ótima, excelente sexta-feira pra você, bom final de semana, fiquem com Deus, na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta, tá bom? Obrigado, Giovanni, pelos trabalhos técnicos durante toda a semana, aqui com a gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas Pedro Negri